O que é a questão do ENEM? A alternativa que corresponde ao observado em seres humanos é, beleza, então de acordo com os esquemas aqui, né, então a gente pode lembrar o seguinte, que um humano adulto apresenta células somáticas diproides, 2N, o adulto. Células germinativas sofrem a chamada meiose e originam gametas aproides, N, que é o espermatozoide e o óvulo feminino. Estes, quando, né, por fecundação, formam o zigoto diproide, 2N, né, que pelo processo da mitose origina as células de um novo organismo diproide, tá? Muito bem, logo, nós vamos verificar aqui, ó, começa, tem que começar aqui pelo diproide. É uma letra C que fala, organismo adulto. Aí acontece a meiose e aí origina 2N, aí meiose, o N, aí com a fecundação o zigoto 2N e por mitose volta no adulto. Então, realmente, é a letra C. As outras, se a gente for fazer, vai bagunçar a cabeça da gente, é melhor ficar direto nessa aqui mesmo. Né, então confirmando, ó, os adultos, células somáticas diproide, depois por meiose e os gametas, depois fecundação, depois beleza, tranquilo.